Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta... Negra, nua, crua Eu não preciso tirar a roupa para mostrar que sou atraente. Minha postura e ideia é que fazem atrair tanta gente. Da minha boca disparam palavras, verdades, viveres E através dela trago coisas que fazem fluir a mente. Também giro dores, é fato, mas só quem sabe sente. E para amenizar, solto sentenças contundentes. Não me distraio com comentários hipócritas só porque não uso pente. Minha avó já dizia, respeito te faz manter os dentes. A carta de alforrias há tempo foi assinada, mas ainda vejo negro como obra de mão barata, A mulher negra sendo chamada de mulata E a minha fé, a todo tempo, sendo testada. Eu exijo respeito, novo velho senhor de engenho. Ser considerada a carne mais barata do mercado, eu não aceito. Trago calo em minhas mãos, sim, pelo trabalho que desempenho. Enquanto a caneta for minchada, não me faltará alimento. Minhas curvas mais bonitas desfilam através de devaneios. E minha fala hoje é bruta, pra fincar dentro do peito. Sou poeta, e das rimas faço meu sustento. Me apresento, mel, negra, nua, crua, de sentimento. Editor e Gilma Escrito e narrado por Mel Duarte Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros pra você. E tenha uma boa história. Negra, nua, crua Eu não preciso tirar a roupa pra mostrar que sou atraente. Minha postura e ideia é que fazem atrair tanta gente. Da minha boca disparam palavras, verdades, viveres. E através dela trago coisas que fazem fluir a mente. Também giro dores, é fato. Mas só quem sabe sente. E pra amenizar, solto sentenças contundentes. Não me distraio com comentários hipócritas só porque não uso pente. Minha avó já dizia, respeito te faz manter os dentes. A carta de alforrias há tempo foi assinada. Mas ainda vejo negro como obra de mão barata. A mulher negra sendo chamada de mulata. E a minha fé, há todo tempo, sendo testada. Eu exijo respeito, novo velho senhor de engenho. Ser considerada a carne mais barata do mercado eu não aceito. Trago calo em minhas mãos, sim, pelo trabalho que desempenho. Enquanto a caneta for minchada, não me faltará alimento. Minhas curvas mais bonitas desfilam através de devaneios. E minha fala já é bruta, pra fincar dentro do peito. Sou poeta, e das rimas faço meu sustento. Me apresento, mel, negra, nua, crua, de sentimento. Menina Melanina Passou por incertezas, momentos de fraqueza. Duvidou-se a beleza. Nos seus olhos escuros, em seu cabelo encrespado, na sua pele tom noturno, em seu gingado erotizado. Algumas, por comodismo, não se informam, não vão atrás. Pra saber da herança que carregam da força de seus ancestrais. Preferem acreditar que o bom da vida é ter um belo corpo e riqueza. E que chegará ao ápice de sua carreira apenas quando se tornar a próxima... Globeleza. Preta. Mulher bonita é que vai à luta. Que tem opinião própria e não se assusta quando a milésima pessoa aponta pro teu cabelo e ri. Dizendo que ele está em pé. E a ignorância dessa coitada não a permite ver. Em pé, armado, foda-se que seja. Já pra mim, é imponência. Porque cabelo de negro não é só resistente. É resistência. Me aceitei quando endredei. Já são nove anos de cultivo e paciência. E acertei quando neguei esse padrão imposto por uma mídia de uma sociedade que nem pensa. Preta. Pretinha. Não ligue pro que dizem essas pessoas. E só abaixe a tua cabeça quando for pra colocar a coroa. Exposta. Foi dessa carne negra que sangrou gota a gota a falta da sua companhia. Contei os dias da sua ida. Marcando na pele. Rasgando a epiderme. Deixando uma ferida. Aberta. Exposta. Em alto relevo eu me via. Foi dessa carne negra que saiu a tua comida. Teu manto. Teu lar. Tudo que lhe cabia. Ironia. Coisa do destino. Culpa dos astros que nossos abraços não são mais compassos em harmonia. Tantos giros dei. Tantas idas e vindas pra acabar só. Nesse mar de melancolia. Não. Não, meu bem. Essa mulher jazia. É dessa carne negra que hoje pulsa um sangue novo. É essa carne que agora expulsa o teu gosto. De tantas que demos nunca cheguei ao gozo. Curioso. Te encontrar assim na rua solto. Olha de cima abaixo. Pasmo. Como se visse um fantasma. A pele escura pálida. A face falida. Tapa na cara de quem sempre desfila com o rei na barriga. Eu sei. Te instiga. Como ela... Quando ela... Sempre foi assim. Tão linda. Você olhava pra janela enquanto aqui dentro existia uma vida. Me perseguia dizendo fazer minha segurança. Desculpa a fraca pra controlar minhas andanças. Eu não quero a tua proteção. Não preciso de guarda. Já são 28 anos nessa e sempre andei muito bem acompanhada. É como já disse o ditado. Ante sol do que mal iluminada. Deixe que eu mesma guio a luz da minha caminhada. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo. Acesse tocalivros.com Ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal. E curtir nossos vídeos. Toda semana. Um título novo pra você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros pra você. Até a próxima história.